Olá, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo do canal. O nosso vídeo hoje vai ser o primeiro em 4K. Para assistir o vídeo em 4K, a primeira coisa que você tem que fazer é alterar a configuração aqui do YouTube para o 4K e tem que ter um aparelho que comporte essa qualidade. E a gravação vai ser feita com o iPhone S6 e com o S7 da Samsung. Eu estava pensando o que gravar para mostrar a qualidade do 4K. Então eu lembrei do lançamento do iPhone 6S, que foi o vídeo Cebolas. Para quem não assistiu, para quem não conhece, o link está aqui na descrição do nosso vídeo. Então, inspirado no vídeo da Apple, para testar a qualidade 4K, vamos gravar no Samsung Galaxy S7 e no iPhone 6S. Então, primeiro com o iPhone 6S. E agora com o Samsung S7. Então, está aí o que acharam do resultado. Qual do 4K é melhor? Sabemos que tem os apaixonados por Apple e os apaixonados por Samsung, né? Mas agora vocês decidem aí qual é a melhor. Um abraço, valeu!